Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a Prossamira e hoje eu vim contar mais uma história pra vocês. E o nome da história de hoje é Para Isso Servem os Amigos. Vamos lá? Eu adorei demais o meu novo blusão, exclamou o ursinho Tico pulando pelo quarto. É o melhor do mundo! Eu o fiz especialmente pra você. Há muito amor em cada pontinho. Sorriu a mamãe ursa. Uau! Obrigado! Agradeceu o Tico. Preciso mostrar para a topeira e para a coelha, para todos. Então ele saiu correndo. Topeira! Topeira! Chamou o Tico. Oh, que pena! Não há ninguém em casa. Ele suspirou. Mas o que era aquele barulhinho estranho entre os arbustos? Olha lá o Tico batendo na casinha da topeira. Vamos descobrir o que era? Ah, era a topeira! Socorro! Ela gritou. Eu estava colhendo amoras e fiquei presa entre os galhos cheios de espinho. Vamos ver o que vai acontecer. Vou ajudar você a sair daí, disse Tico. Com um remelexo, um empurrãozinho e um puxãozinho, a topeira estava sã e salva. Mas o blusão do Tico, não. Ele estava um pouco grudento, com manchas de amora e os espinhos fizeram um buraco nele. Meu blusão novo, lamentou-se Tico. Minha mãe que fez para mim. Não se preocupe, Tico. Podemos lavá-lo lá no riacho. Vamos! Sugeriu a topeira. Enquanto seguiam pelo caminho, eles ouviram uma respiração ofegante no jardim da coelha. Tico, socorro! Gritou a coelhinha. A cenoura que meu pai plantou ficou enorme, mas não quer sair da terra de jeito nenhum. Vamos puxar juntos, disse Tico. Um, dois, três, puxem! Olha lá, eles tentam arrancar a cenoura. Pum! Fez a cenoura e splat! Fizeram os amigos e todos caíram sentados na lama. Tico, você é o monstro da lama, riu a coelhinha. Oh, não! Disse a topeira. Este é o blusão novo do ursinho. A mamãe dele que fez com muito amor em cada pontinho. Precisamos limpá-lo, disse a coelhinha. Então, todos correram para o riacho, juntos. Os amigos lavaram, esfregaram, bateram e torceram. Então, eles penduraram o blusão encharcado em um galho para secar. Oh, esticou! exclamou Tico ao vestir o blusão. É melhor irmos para casa. Antes que aconteça, mais alguma coisa, concordou a topeira. Enquanto caminhavam, os três amigos viram algo pendurado em uma árvore. Socorro! gritou o ratinho. Estou preso! O vento me levou junto com a pipa. Aqui é muito alto, estou com medo. Aguente firme, ratinho. Estou indo! gritou o Tico. Olha lá! Ele estava lá no topo da árvore. Tico começou a escalar a árvore cada vez mais alto e ajudou o ratinho a subir no galho. Obrigada, Tico! agradeceu o ratinho. Você é meu herói. Mas ainda temos que descer. Segure em mim! sugeriu o Tico. Então, ele foi para um galho mais baixo depois remexeu-se e acabou tirando o seu blusão. Iupi! Tico e o ratinho flutuaram até chegar no chão. Olha só! Ele usou o blusão dele de paraquedas. Você conseguiu! gritou a coelhinha. Quanta coragem, Tico! Mas meu blusão está destruído! exclamou o pequenino. O que você acha que sua mãe vai dizer? Perguntou a topeira. Ela vai ficar tão triste, pensou Tico, voltando para casa com o blusão largo e desgastado. Desculpe! disse Tico chorando ao ver a mamãe. Eu destruí todinho o meu blusão. Mas eu não queria. Eu sei, meu amor! sorriu a mamãe. O papai coelho me contou tudo sobre as aventuras que você teve hoje. Você foi um amigo carinhoso e dedicado. Por isso, vou costurar um novo blusão com muito amor para o meu lindo e corajoso ursinho. Gostaram da história do ursinho Tico e dos seus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima história. Música Música